E é mais ou menos assim, alright? Dá vontade até de morrer de novo Falo que eu só como bombom garoto Tá que parou eu não aguento mais Eu vou andar pra trás, eu vou andar pra Vou voltar a curtir o baile do morto Ela sabe que eu comprei um nariz novo Se interessa se me vê com a mão no ovo Tô falando, pede moleque, é gostoso, gostoso